Olha, eu tô um charme, nem chorei, né? Só me fervando. Me deixou muito malzinho. Não. Tá você sozinha agora? Tá. Oi, eu... É... Só pra não... É morninho, tá mãe? Tá. Só pra não ficar nem com cabelinho na boca. Tá tudo bem. É, amor. Gordo. Tá tudo bemzinho, né? Obrigada. Muito obrigada pela confiança. Imagina. Olá.